Aqui então, aí são os dois menores que foram presos pelos policiais da 26ª Companhia da Polícia Militar, acusados de estarem, de terem furtado esse veículo aí, que é um veículo EcoSport, ali na Avenida T7, no setor Bueno, em Goiânia. Eles foram presos em um poço na Vida Brasília. Foi feita a abordagem nesses dois elementos aí, e com um deles foi achado uma chave. Segundo mesmo, era uma chave de um CrossFox. Fomos ver, não era, era de um EcoSport. Eles iam entregar esse carro aí por quanto? Por um receptador? Segundo, segundo o suposto autor aí, em torno de 2 mil reais. Em que setor a pessoa guardava esse carro? Na Vila Brasília, esse veículo estava abandonado na Vila Brasília, segundo ele aí, já estava marcado com o rapaz, o veículo já estava no local onde o mesmo iria pegar o veículo. E eles estavam armados ou não? Não, no momento da abordagem os dois não se encontravam armados. Bom, eles foram trazidos aqui para o quarto dependo do setor Gravelo. Qual vai ser o procedimento com eles aqui? Olha, é função da polícia militar essa. Nós fizemos a detenção, trouxemos os mesmos aqui ao quarto dependo, vai ficar a par aí da autoridade competente para tomar os devidos fins aí. Você ia vender e entregar isso mesmo? Era por dois mil reais? Não, era três. Eu bati o carro e ficou para dois. Aí caiu o valor. Caiu, né? Eles tragam o carro, né? E essa pessoa para quem vocês entregam o carro, quem que era? Não sei, é uma mulher. Já roubaram o carro então, encomendado? Já. Como é que foi o roubo lá? Vocês usaram de violência ou não? Foi um 5x5, senhor. Como é que foi lá? O cara vacilou, eu peguei o carro e salerei. O cara tinha saído do carro para fazer alguma coisa ali, rapidamente? Eu estava na cegonha, eu estava descendo outro carro lá do segundo andar lá, ele virou as costas, eu passei, vi a chave no carro, o carro ligado. Eu fui, só entrei, só pus primeiro e acelerei. E só ia para entregar agora o carro, o receptador? Não, deu as voltas, agarrou as mulheres, fui para o motel. Pô, e você ia fazer o quê? Só ia entregar o carro? Era. Além de mala, é cara de pau, deu umas voltas, foi no motel, pegou umas mulheres, vendeu o carro por 3 mil reais, como é barbeiro, não sabe dirigir, bateu, caiu mil reais, aí a oferta que ele estava fazendo. Agora a molecada foi esperta, a molecada foi esperta, aproveitou, o rapaz estava trabalhando ali, manobrando os carros, no minutinho de bobeira eles foram lá e tomaram o carro e foram embora. Agora você vai ver no decorrer do programa que a juventude realmente está tomando conta da malandragem, está tomando conta da criminalidade. A nova geração da criminalidade, você vai ver mais para frente um rapaz que debocha da situação, que roubou só para sentir emoção. Você vai ver o depoimento dele e dá vontade de dar uns tapas no sujeito. Eu quero falar com o personagem...